Mas que época pra se estar vivo, meus amigos, mas que... ÉPOCA! O Sona 5 de Royal finalmente, finalmente recebeu um trailer decente que mostra novos personagens, novos confidantes, novos lugares para ir, novas cutscenes, o que indica que finalmente conseguiu virar médico, novas mecânicas de batalha e muitas, mas muitas, cenas extras. O trailer começa com o Ren digitando no celular, e já aí a gente vê a riqueza de detalhes, porque as letras realmente estão sendo digitadas e aparecem na cutscene. E em seguida somos apresentados a um lugar muito familiar a nós, que não é à toa, nós teremos sim uma extensão a Yangue Jai, pessoal. Esse lugar no mapa é literalmente como é a cidade de Sangue Jai no Japão, tem todos esses mercadinhos e tudo mais, e... Esses bonecos que vocês estão vendo, então parece que teremos sim um lugar maior para andarmos por perto de casa, e com muita coisa nova pra entrarmos, pra comprarmos e tudo mais, só pra aumentar ainda mais a nossa imersão no jogo, pra termos mais lugares para ir, e isso era algo que eu queria muito. Um lugar extra pra ir pra Sangue Jai é um lugar que eu queria muito, desde Persona 5 Vanilla. Também temos cenas novas de batalha, com sistemas novos também, e aparentemente parece que vamos poder performar all-out attacks diferentes, dependendo da pessoa que chamou pelo all-out attack, como é em Persona 3. Pelo menos foi o que eu vi por essas cenas, com finalizações diferentes dependendo do personagem. Foi isso que eu entendi por elas. Teremos também um fucking grappling hook do Smash, agora finalmente nas mãos do Joker. E também tem muita coisa nova pra fazer, desde sinucas até dardos, que de novo, aumenta ainda mais a imersão desse jogo maravilhoso aqui. Provavelmente eu vou ficar no meu quarto, mergulhado naquela incrível trilha sonora, jogando, me sentindo lá dentro do jogo. E podem apostar que eu vou trazer sério, mas vamos deixar isso pro futuro, eu já volto com vocês nesse assunto. Mas, agora, temos também a confirmação de algo incrível. Um trimestre inteiro extra para jogar. Então, meus amigos, esse jogo vai ser gigantesco. Claro, era óbvio que seria maior, pois temos a nova integrante dos Phantom Chiefs, a Kazumi Yoshizawa, a personagem que muita gente achou que seria FMC, mas não, será apenas uma personagem nova. Apenas não, né? Será uma nova integrante dos Phantom Chiefs, e isso vai ser demais, mas... Provavelmente teremos o novo Palace dela, e muito mais desenvolvimento do personagem, que eu espero muito que eles tratem com muitíssimo carinho ela, porque, minha nossa, ela mal chegou e já conquistou muita gente, inclusive eu. O que interessa agora, é que teremos muita coisa nova, muita coisa nova mesmo, pra desfrutarmos. E, mesmo sendo teoricamente o mesmo jogo, eu acho que vai sim valer a pena rejogar, dado todas as novidades dele, em um trimestre inteiro novo. O jogo foi anunciado pra dia 31 de outubro no Japão, e em 2020 no ocidente, que, parando pra pensar, até que não é uma coisa. Eles vão ter que dublar e traduzir muita coisa nova, então, teremos até sorte se o jogo for lançado ainda no primeiro semestre de 2020. Bom, aqui termina a parte da análise do trailer, análise entre muitas aspas, porque, eu só falei as coisas que apareciam de óbvio nele, e, sei lá, o que mais, minhas impressões, Agora, eu queria tomar um segundo pra agradecer muito a vocês, por darem todo o apoio que vocês dão aqui nesse canal. Persona 5 foi, com certeza, o que levantou esse canal, e eu tenho muito a agradecer a esse jogo. Mas, principalmente, o fato da maioria de vocês me reconhecer pelo meu jogo favorito, é uma das sensações mais satisfatórias de todas. E eu não consigo pôr em palavras, como eu me sinto por saber que pude apresentar persona pra alguém, e essa série se tornar algo muito importante na vida dela. Eu realmente não consigo expressar o que eu sinto com isso. É algo muito satisfatório, e eu só tenho a agradecer muito de coração a todos vocês. Então, dado isso, podem ter certeza que eu continuarei dando 200% de mim pra tudo que eu for fazer, e sempre fazendo jus à obra de arte que é a persona. Então, podem continuar esperando, pois eu trarei muito conteúdo em primeira mão aqui pro Brasil. E muito obrigado, mais uma vez, a todos vocês. Ah, é só um memorando, persona 5R exclusivo de PS4, não sei se vocês sabem. Haha, até mais!